A LIDERANÇA TROICA Liderança troika lera na Timor-Hateten, Fretilin, se isso é oposição construtiva e é um foco com o Parlamento Nacional no nebele contribuir para o processo de desenvolvimento e a Timor-Leste. Lera explica, nha parte se lera lá oknar no dar deputado e a Parlamento Nacional não se reta em substituição o deputado Celuc. Mas a hora é de substituto, né? A hora é de tomar ambientalmente, mas a hora é de substituto, temporário. Lá é a razão, Celuc. Porque tem normas, né? Oposição construtiva até apoio ao governo a ter desenvolvido e ter raio, melhor e morrer, e ter pobre. Fretilin, nha dever, nha obrigação, lá, se foi, mas o rol, Fretilin, nha, nha, nha objetiva, mas nha. O Coã liberta a pátria e liberta o povo, se que é como o que tem, nha, 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 nha,